Todo poder é autoridade A ti fui dado Quando Jesus ressuscitou E declarou Deixe-vos, pois, o Espírito Santo Sobre vós E pisarás toda a serpente E curarás todo o doente Por Jesus Cristo é e sempre há de ser Todo poder e autoridade A ti foi dado Quando Jesus ressuscitou E declarou Deixe-vos, pois, o Espírito Santo Sobre vós E pisarás toda a serpente E curarás todo o doente Por Jesus Cristo é e sempre há de ser Na cruz está dos meus pecados E Ele me carregou E com o Seu sangue derramado Ele me purificou Tirou minhas manchas do passado E fez o inferno estremecer Que hoje Ele vive E reina e me dá poder Todo poder Todo poder e autoridade A ti foi dado Quando Jesus ressuscitou E declarou Deixe-vos, pois, o Espírito Santo Sobre vós E pisarás toda a serpente E curarás todo o doente Pois Jesus Cristo é e sempre há de ser Na cruz está dos meus pecados E Ele me carregou Com o Seu sangue derramado Ele me purificou Tirou minhas manchas do passado E fez o inferno estremecer E hoje Ele vive E reina e me dá poder Na cruz está dos meus pecados E Ele me carregou E com o Seu sangue derramado Ele me purificou Tirou minhas manchas do passado E fez o inferno estremecer E hoje Ele vive E reina E hoje Ele vive E reina E hoje Ele vive E me reina E me dá poder Eu vou me E agora eu vou E pute